Vamos agora, Antônio News, Antônio News, Antônio News, Antônio News, Antônio News, Antônio News, Antônio News informa, Antônio News, Sabrina Sato e Rodrigo Scarpa escapam de um assalto a mão armada, na última terça-feira dia 19, Sabrina Sato e Rodrigo Scarpa, o vesgo do pânico, passaram por um tremendo susto, enquanto seguiam para a casa de Emílio Surita para uma reunião, Segundo Karina Sato, irmã e empresária, os humoristas, a dupla foi abordada no trânsito por um homem armado na rodovia Raposo Tavares, abre aspas, parece que o cara desceu do ônibus e já foi em direção ao carro, a Sabrina estava ao volante, o ladrão bateu no vidro do carro e pediu o relógio dela e o celular, o Rodrigo, que estava ao lado também entregou o relógio com Tom De acordo com Karina, a mestiça ficou bastante abalada, mas mesmo assim cumpriu seu compromisso profissional Na Paulista, uma hora Equipe do pânico participa da festa do instalador hidráulico Repita Equipe do pânico participa da festa do instalador hidráulico Repita A equipe do pânico e os apresentadores, as apresentadoras, as apresentadoras, Sabrina Sato e Renata Fã estarão presentes na nona festa do instalador hidráulico Acontecerá na próxima sexta-feira a partir das nove horas no Sambódromo em São Paulo Olha só, o evento, o evento vai reunir mais de duas mil pessoas vindas do interior de São Paulo E vão se divertir ao som da bateria da escola de samba Rosas de Ouro e da dupla sertaneja Tales e Tiago Nossa, eu não tô sabendo nada A Paulista, uma da tarde